Hoje vamos falar de mais uma animação do estúdio Ghibli, o conto da princesa Kaguya que está concorrendo ao Oscar de melhor animação. O filme é baseado em um conto japonês do século 10, que conta a história de um bebê que é descoberto dentro de uma haste de bambu por um camponês. Então esse camponês e sua esposa adotam esse bebê e eles começam a perceber que ela cresce muito rápido e eles sabem que é uma garota mágica porque em pouco tempo ela já vira um adolescente. Enquanto a mãe só quer uma vida simples para sua filha, o pai acha que ela é uma divindade. Após receber uma fortuna de ouro vinda dos bambus, ele acha que os céus querem que ela se torne uma princesa na cidade, sem saber qual é a verdadeira vontade de Kaguya. Temos então temas sobre amor, felicidade, tristeza, mistérios da vida. Se você conseguir filtrar toda a quantidade de mensagens que existe nesse filme, você vai descobrir que é um filme muito poderoso. O filme é praticamente uma pintura em movimento. Se você congelar uma imagem do filme e pegar essa imagem colocando uma moldura na sua parede, é como se fosse um, na sua parede, uma obra de arte. Isso é só para você ter uma ideia do nível de animação que chegou o Studio Ghibli. E a técnica de animação é a mais tradicional possível. Você não tem recursos digitais no filme, você não tem animação 3D. Praticamente você vê que foi feito à mão mesmo e eles usam uma textura de aquarela com técnicas de impressionismo. É uma coisa assim louca demais. O resultado é tão belo e exclusivo porque você sente que cada desenho tem uma dedicação, tem uma paixão no que foi feito. É uma coisa assim muito exclusiva mesmo. E não é à toa que o Conto da Princesa Kaguya foi indicado ao Oscar 2015 na categoria de animação. Com certeza das animações que eu vi, é a melhor animação de 2014 e eu vou até longe. Eu posso dizer que é uma das melhores animações já feitas de todos os tempos. Uma obra-prima em todos os ângulos. Você tem que assistir esse desenho porque ele é uma coisa assim inexplicável. Realmente é um sonho. Você entra dentro de um sonho e... que você explica?